Sou Felipe Horta, sou Head de Low Code aqui na Framework. Estou aqui há mais de sete anos. Quando eu vim pra cá, a Framework era pequena, eu era cliente antes. Eu vim pra cá, tinha umas 20 pessoas. E aí eu fui analista, desenvolvedor, scrum master, líder de time, um tanto de coisa. Papéis que nem tem hoje. Até que um dia o André chegou pra mim e falou assim, olha, tem outro desafio agora. Tem um cliente nosso, Unimed BH, que está começando com uma plataforma de Low Code lá, que se chama Auto Systems. E a gente tem que aprender, então eu te escolhi pra poder entender o que é estudar isso, enfiar as caras, porque a gente tem que entrar lá com isso também. E aí eu enfiei as caras mesmo, estudei, estudei bastante, virei referência aqui, tanto na empresa quanto aqui no Brasil, né? Tem muita gente que me reconhece como referência em Autism. Depois disso a gente investiu em outras plataformas de Low Code, então assim, eu continuo estudando outras plataformas, né? Tentando desenvolver isso aqui na empresa. Mesmo a gente tendo passado por tudo isso, né, que aconteceu com pandemia, um crescimento extremamente acelerado que teve de tecnologia, eu tenho orgulho de fazer parte disso.